No livro de Tiago, capítulo 2, no verso 17, diz o seguinte, Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse texto nos ensina que temos que trabalhar não somente naquilo que cremos, como pela fé, algo que não está real ainda aos meus olhos, mas eu acredito que poderá vir a existir. Eu crendo em algo, por exemplo, e também fazendo a minha parte, para que eu possa ter esta fé, esta vontade de busca de coisas inexistentes, mas pondo em prática também na minha vida real. Como, por exemplo, eu tenho fé que eu quero estar ajudando um dia pessoas menos favorecidas ou pessoas que moram embaixo de um viaduto, levando comida, alimentos sólidos para ela, não só o espiritual, mas se eu não tiver obras ou ações fazendo com que aquilo aconteça, só crendo em casa, sem fazer nada fisicamente, aquilo não vai acontecer. Então, a minha fé ou aquela crença, ela se torna morta. Mas quando eu creio que posso fazer esta ajuda a pessoas, por exemplo, embaixo de um viaduto, e me levanto e tenho uma disponibilidade de buscar ou correr atrás de cesta básica, ou alimentos, doações, para que eu possa executar e concluir aquele pensamento que estava no meu coração e na minha mente de fazer algo por alguém, e então eu estou executando, fazendo obras também. Então, que você possa entender isso, que somente você ter fé ou crer em alguma coisa, mas não procurar executar aquilo, aquilo se torna um vazio. Que Deus abençoe o seu dia e a paz do Senhor Jesus.